Veja nesta edição, jogos estudantis envolvem jovens de todo o Pará e os estudantes de Melgaço ganham o primeiro lugar. Altamira recebe conferência regional de promoção da igualdade social e Belém elege seus representantes na Conferência Estadual de Cultura. Moradores da cremação em Belém discutem os problemas do bairro. Arquidiocese realiza festival vocacional. Sírio de Nanindê homenageia Nossa Senhora das Graças. E vamos saber os detalhes do terceiro Encontro Estadual dos Quilombolas do Pará que começa hoje em Belém. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, 19 de agosto, já está no ar. Começamos a edição desta segunda-feira falando sobre os Jogos Estudantis Paraenses. Mais de 2 mil jovens de escolas públicas e particulares participaram dos torneios. Foi a última seletiva para os Jogos Escolares da Juventude que acontecerão pela primeira vez na capital paraense em novembro. O evento mobilizou estudantes e atletas das modalidades de vôlei, basquete, futsal, handebol, atletismo, xadrez, ciclismo e tênis de mesa de 47 municípios. São 13 modalidades, sendo que já foram realizadas provas de judô, natação e ginástica rítmica num período do primeiro semestre. E agora nós estamos finalizando com handebol, basquete, futsal, vôlei de praia, xadrez, tênis de mesa, badminton, que é uma modalidade nova, mas nós fizemos agora esse final de semana, tivemos uma atuação de quase 100 alunos, isso é extraordinário e foram alunos nossos da rede pública de ensino. 5 mil estudantes brasileiros devem participar dos Jogos Escolares da Juventude que acontecerão pela primeira vez aqui em Belém no mês de novembro. A expectativa é de que 300 estudantes paraenses participem desses jogos. Trabalhamos em 10 regionais, mais a área metropolitana como Belém e Ananideua também e tudo o que aconteceu nesse processo todo, esse é o resultado final. Então é a combinância final onde vai terminar em Natal na categoria A e Belém aqui no estado do Pará que nós vamos sediar os Jogos Escolares da Juventude a categoria B que nós vamos ter toda essa festa maior. Para quem vem dos municípios, a expectativa é grande. Foram horas de treinamento e dedicação. Nós treinamos muito para chegar aqui e nós vamos lutar, como a gente vem sempre lutando sempre para tentar chegar na final e ver se a gente consegue levar esse título. A gente espera fazer um bom jogo, né? Espera fazer um bom jogo e quem sabe levar um bom resultado para Salinas. É várias, né? Corrida pela escadaria, muito treinamento de pular pela escada, é muito abdominal o apoio. Aqui o esporte é usado como uma importante ferramenta de inclusão social. É uma ferramenta extraordinária o esporte na escola, né? E o Pará lançou o Pacto pela Educação, quer dizer, mais uma atividade, mais uma ação conjunta para que a gente tenha um resultado positivo na vida desses nossos alunos. Então a importância é muito grande, a promoção dos alunos, da nossa própria escola. E o mais importante mesmo é para a educação, para a parte social, para a parte dos nossos alunos, para a gente chegar a esses alunos de tudo que é ruim e estar aqui trabalhando esporte. E os moradores do município de Melgaço fizeram festa neste final de semana. O município ficou em primeiro lugar nos Jogos Estudantis. E recentemente, a cidade que faz parte do arquipélago do Marajó foi notícia por ter tido o pior índice de desenvolvimento humano do país. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, há algumas semanas, Melgaço foi divulgado como município com o pior índice de desenvolvimento humano do país. Mas é necessário que as pessoas entendam que isso não significa que este seja o pior município. Neste final de semana, por exemplo, Melgaço foi campeão nos Jogos Estudantis Municipais. Para falar sobre isso, eu converso agora com a professora Genô Sarraf, que é um profissional que é especializado em Melgaço, em falar sobre o Melgaço, professor. Muito obrigada por conversar conosco. Melgaço foi campeão, qual é a sensação que fica nesse sentido? É, como Melga-Sense, Marajoara, nós que acompanhamos a luta do município por trazer a seleção de alunos para disputar, na verdade, é o Supergeps, que é o Sub-17. Antes de a gente discutir e falar por que foi campeão, na verdade, ou comemorar o campeonato, preciso contar um pouquinho dessa história. Melgaço, há mais de três anos, começou a desenvolver a Escola Tancredo Neves, a partir do professor Cleibe Cirino, que veio de Breves, que é um técnico, começou a trazer essa cultura do handebol, começou a mobilizar jovens, homens e mulheres, para que pudessem, na verdade, entrar nessa cultura, porque essa ainda é uma cultura esportiva que está nascendo no Pará. E ele começou um trabalho incrível com essa juventude. Então, Melgaço começou a participar, há três anos atrás, do GEPES Marajoara, que reúne vários municípios do Marajó para participar. E Melgaço foi, nos últimos três anos, campeão. Então, Melgaço é tricampeão no Marajó. É do Sub-14 bicampeão e do Sub-17 campeão. E o time do Sub-17 veio disputar em Belém. Quando você é campeão regional, você vem disputar o estadual. Melgaço é o terceiro ano consecutivo que participa do estadual. E ganhou no estadual e já disputou o segundo ano nacional. E agora, esse time, que foi tricampeão, Sub-17, vai disputar em novembro, aqui em Belém, o Campeonato Nacional Estudantil de Handebol. E Melgaço é o Pará. Em novembro, Melgaço é o Pará. Para esse município, que tem sido propalado como o pior município para se viver, isso mostra que o município tem muitas qualidades. E tem um trabalho de educação fantástico no município, de educação voltada para o esporte, para o lazer, para a cidadania. E essa juventude marajoara, que representou Melgaço, representou o Pará, é, na verdade, estado de parabéns. Tem um dado importante também aí. Para que essa cultura aconteça, é importante contar com o apoio do Estado, do município e a administração hoje de Melgaço, das secretarias de educação, especialmente da Escola Tancredo Neves. Na verdade, houve um trabalho de parceria e de colaboração para que esse time se sagrasse tricampeão. Então, isso é um dado fundamental e eu acho que precisa ser divulgado no Pará. Agora, um dos objetivos dos jogos é que o esporte seja desenvolvido justamente para isso, para melhorar a qualidade de vida, para tirar as pessoas das ruas. E Melgaço mostrou que está muito envolvido nisso. É muito interessante. Com essa cultura do handebol que o professor Kleib trouxe e que mobiliza a pessoa de vários lugares para ajudar, com oficinas, com orientação, o objetivo é justamente esse. É melhorar os índices na formação escolar, mas também preparar o corpo, é se livrar das drogas, é se livrar do alcoolismo, é se livrar de uma série de problemas que afligem especialmente a juventude, para que ela possa ter uma vida saudável, se formar do ponto de vista acadêmico, escolar, e ser um grande cidadão e um trabalhador social. Então, eu acho que pelo esporte a gente consegue salvar uma série de vidas e dar alegria para uma população marajoara que é Melgaço, que está festejando o tricampeonato. Agora fica o convite para que todo mundo torça para Melgaço no mês de novembro. É, então já fica esse convite. Está sendo organizado um grande grupo chamado Melgaço É o Pará Handebol Nacional. Vai se mobilizar marajoaras, paraenses, melgacenses, para que em novembro toda essa massa possa torcer para Melgaço no Randebol Nacional. Com certeza, professor. Muito obrigada por conversar conosco. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de paralisação. As linhas de ônibus que atendem o bairro de Canudos, em Belém, e que pertence às empresas São José e São Luís, não foram às ruas na manhã de hoje. Os rodoviários reivindicam o cumprimento do acordo coletivo da categoria, que inclui vários pontos sobre melhorias em suas condições de trabalho. Um deles é o cumprimento do intervalo na jornada de trabalho. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém, 100% dos ônibus das duas empresas pararam. Representantes das empresas estão negociando com os próprios rodoviários. E a partir de hoje, o túnel que liga a Avenida Almirante Barroso à rodovia BR-316 na região metropolitana de Belém será interditado diariamente entre as 9 horas da noite e as 5 horas da manhã. Isso acontecerá por conta das obras de implantação do BRT. Agora os veículos que vão para Nanindeua terão que seguir pela faixa de acesso que passa por cima do túnel. Para quem estiver entrando em Belém, o acesso deverá ser feito da BR-316 à Avenida Augusto Montenegro, pelo retorno em frente ao conjunto da Coab. Depois, o condutor do veículo entra pela Avenida Pedro Álvares Cabral até Atavares Bastos e onde poderá retornar a Almirante Barroso. Hoje à noite começa em Belém o terceiro encontro estadual dos quilombos do Pará. Lideranças de todo o Estado vão discutir a garantia dos direitos quilombolas. A repórter Caroline Guimarães está com o coordenador das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará e tem mais informações. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar aqui do nosso bate-papo pode ligar para o 4006-9211. E o coordenador é o José Carlos Galiza, que está aqui ao meu lado. Coordenador, muito obrigada por conversar conosco. Um prazer. Muito obrigada. Para a gente começar, quais são as principais demandas das comunidades remanescentes? Então, a bandeira principal de luta nossa é a garantia dos territórios dessas comunidades. São comunidades que estão há 300, há 200 anos já na terra e a maioria delas não tem a titulação dos seus territórios. Então, a nossa principal luta é a garantia do território. Depois, logicamente, que todas as políticas públicas possam chegar até essas comunidades para que a gente possa permanecer nela. Então, política de educação, de saúde, etc. Que ainda é muito carente, digamos assim, a chegada dessas políticas. O acesso à saúde, o acesso à educação. Onde as comunidades ainda, as escolas ainda são multisseriadas na maioria. Ainda só até a quarta série do ensino fundamental. Onde o acesso à saúde, se não fosse o remédio caseiro que os nossos ancestrais deixaram esse conhecimento para a gente, a gente ia sofrer mais ainda. Porque não tem, o médico não chega, não tem essa assistência. Então, a luta, na realidade, no geral. Com relação à titulação territorial, quais são os principais entraves? Hoje, os principais entraves são, primeiro, a morosidade dos órgãos de titulação. Tanto o INCRA quanto o ITER, quando o caso do Pará, nós temos comunidades que estão em áreas federais, que são em jurisdição federal, e temos comunidades que estão em jurisdição estadual. Então, a morosidade na titulação, no processo de titulação é uma das coisas. Mas também temos a questão do avanço do agronegócio, da exploração madeireira, dos fazendeiros que estão indo em direção às terras das comunidades quilombolas. Então, existe muito conflito. Há vários quilombolas tombando por conta da disputa pela terra, o desmatamento dentro de áreas que são territórios quilombolas que não estão titulados. Então, existe grande dificuldade nesse sentido. Agora, existe também uma comissão, é a Comissão Estadual de Políticas para as Comunidades Quilombolas. Que comissão é essa? Então, em 2011, o governador do estado do Pará, ele assina um decreto que estabelece a política estadual quilombola. O Simão já tem. Então, a partir de lá, a gente criou uma comissão do que trata o decreto, que tem participação de lideranças quilombolas, de órgãos do governo. E, atualmente, está funcionando no IDESP, as reuniões da comissão. A ideia é que a gente tire isso do papel e transforme isso, de fato, nas políticas públicas. Então, tem uma série de entraves ainda aí, porque não tem recurso específico. Nós reunimos com o governador um tempo atrás dizendo o seguinte, para desenvolver essa política, nós precisamos ter recursos específicos e carimbados dentro das secretarias para poder dar mobilidade a essa questão, né? Porque as comunidades estão em difícil acesso e disputar recurso público com outros segmentos é complicado. Agora, quais as principais dificuldades para se conseguir uma titulação? Os processos, eles são muito demorados, né? Mas, assim, no INCRA, por exemplo, precisa de estudos antropológicos, precisa de uma série de peças técnicas, que isso dificulta o processo. Já a legislação estadual, no caso do Pará, tem legislação específica com relação a isso, que é muito mais flexível, digamos assim. Porém, acho que falta mesmo a vontade política de fazer. Acho que essa é a questão. E com relação à comissão, você falou que precisa sair do papel. O que é que falta para sair do papel? Então, a gente instalou a comissão, porém ainda falta instalar o comitê executivo, né? Que a gente está brigando para que isso venha a ser de fato. O que seria o comitê executivo? O comitê executivo são técnicos que vão ser cedidos pelas secretarias para compor esse comitê executivo. Então, esse comitê executivo, ele vai pegar as demandas que vêm das comunidades e tentar transformar isso na prática, botar isso na prática. Nós estamos já nesse passo, né? Discutindo regimento, etc., para avançar. Correadora, obrigada por conversar conosco. Daqui a pouco nós conversamos mais. Lembrando que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você aí no estúdio. Aconteceu em Altamira, no sudoeste do Pará, a primeira conferência regional da promoção de igualdade social. O principal tema do encontro foi o combate ao preconceito racial. Quem mostra para a gente é a equipe da TV Nazaré de Altamira. Os depoimentos de mulheres representantes da sociedade mostraram que ainda há preconceito nos ambientes de trabalho e até mesmo dentro das escolas. O meu ponto de vista é uma coisa que está na pele, não só das pessoas ditas brancas, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, se for fazer o exame no sangue, a maioria é negra. O resultado desta conferência será exibido numa conferência nacional. Mônica Brito lamentou a falta de participação do poder público nessa discussão. Segundo ela, a omissão dos governos contribui para que não haja de fato uma igualdade racial. Nós, que somos cidadãos e cidadãs e somos dos movimentos populares, nós não temos nenhum problema. A gente consegue articular e fazer nossa movimentação, chamar o pessoal do qual nós fazemos parte. Agora, do poder público, nós tivemos um grande obstáculo. Primeiro, por quê? Falar da questão da promoção e da igualdade racial, dá a impressão que todo mundo é parecido, não existe discriminação, não existe preconceito. E, no entanto, a gente percebeu a discriminação institucionalizada neste município. Cadê o poder público representado aqui? Vem, se apresente, vão embora. Quer dizer, não tem um olhar para dentro do município, não tem um olhar para ver as pessoas de fato. Quem somos nós? O que é que nós temos? O que é que nós queremos melhorar? A coordenadora estadual de políticas de promoção de igualdade social disse que o próximo passo é fazer com que os gestores cumpram a exigência da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, implementem nas escolas a Lei 10.639, barra 2003. A Lei 10.639 é uma obrigatoriedade da LDB que garante a discussão da história e cultura afro-brasileira no currículo escolar, nas academias, nas escolas públicas e privadas. Então, ela vem com essa tarefa de fazer com que o povo brasileiro, paraense, especialmente de Altamira, consiga conhecer a história da população negra como ela de fato é. O que a lei quer é que os professores trabalhem na sala de aula a cultura afro-brasileira como formadora da sociedade, para que, de fato, os alunos aprendam a valorizar as culturas, as danças, os costumes dos negros, que muito contribuíram e continuam contribuindo com a história brasileira. Professora Vilma Pinheiro, doutora em Educação da Universidade Federal do Pará, ministrou uma palestra que falava justamente da democracia e do desenvolvimento sem racismo, uma realidade possível a partir da implantação da lei. É uma necessidade urgente, não só do município de Altamira, mas como de toda a sociedade brasileira. Nós temos pesquisas que comprovam que já existem experiências inovadoras a respeito da cultura e história afro-brasileira no contexto educacional. Entretanto, essas experiências, elas não fazem parte de um contexto político mais amplo. É necessário que se tenham políticas mais amplas que realmente dê conta de atender a diferença para combater o racismo, a discriminação e a desigualdade social. A presidente Dilma Rousseff escolheu Rodrigo Janotti para ser o próximo procurador da República. Ele liderava a lista elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, que foi encaminhada à presidente em abril deste ano. Janotti recebeu 511 votos, ficando à frente de Ela Vieco e Débora Duprá. O mandato do ex-procurador-geral Roberto Gurgel terminou no último dia 15 de agosto. As diversas categorias culturais de Belém escolheram seus representantes para a Conferência Estadual de Cultura. Os escolhidos vão compor a comissão organizadora da terceira conferência estadual. O processo de escolha dos representantes foi definido pelas próprias categorias e registrado em ata assinada pelos presentes, tendo técnicos designados pela Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves, como observadores. Essa ata será encaminhada à comissão executiva da terceira Conferência Estadual de Cultura, que acontecerá nos dias 11 e 12 de setembro, das 8h30, às 18h, na Fundação Cultural Tancredo Neves. Terá como tema uma política de Estado para a cultura, desafios do Sistema Estadual de Cultura. A conferência será um espaço destinado ao encontro entre a sociedade civil e representantes do governo, com o objetivo de debater e propor políticas e ações para os próximos anos. O projeto Sesc Amazônia das Artes apresenta hoje o espetáculo teatral Solamente Frida, da Companhia Acriana Garotas Marotas. E no dia 22, a peça Mãe em Loco, da Companhia Cacos, de Teatro do Amazonas. As apresentações serão no Teatro Cuíra, às 8h da noite, com entrada franca. O projeto Sesc procura desenvolver produções artísticas e culturais, estimular e difundir esses espetáculos em diversos estados brasileiros. E você acompanha ainda nesta edição, moradores da cremação em Belém discutem os problemas do bairro. A arquidiocese realiza festival vocacional. Sírio de Ananindê homenageia Nossa Senhora das Graças. Voltaremos a falar sobre o encontro estadual dos quilombolas do Pará. Não saia daí! Os casos de obesidade no Brasil entre crianças de 5 a 9 anos pularam de 4,1% para 16,6% entre os meninos e de 2,4% para 11,8% entre as meninas. Em Belém, foi intensificado o enfrentamento ao problema com o projeto de prevenção à obesidade infantil na rede municipal de ensino. O lançamento aconteceu neste domingo na Praça Batista Campos. O projeto é piloto e pretende finalizar um levantamento do perfil nutricional e identificar os casos de obesidade em crianças entre 6 e 12 anos até dezembro deste ano. Os dados são do Ministério da Saúde. O bairro da cremação em Belém recebeu neste final de semana a visita do Ministério Público do Estado e foi realizada uma audiência pública para debater com os moradores os problemas do bairro. Durante a audiência, moradores da cremação puderam expor as necessidades do bairro. As principais carências citadas estão relacionadas a saneamento básico, saúde e educação. O nosso bairro aqui vive alagamentos constantes há muito tempo, situações precárias de moradia dentro dos canais, insegurança, que a segurança pública não atua. Nós temos uma praça onde é palco de criminalidade, é histórica. O governo do Estado e a Prefeitura podem ajudar mantendo o programa de saúde da família, como já existiu, e o investimento em educação infantil e de nível médio também, educação fundamental e média. Porque a gente vai ajudar a reduzir a violência, a manutenção da guarda e a limpeza urbana. Porque o sistema hídrico está colapsado, só tem uma saída, que é o ensecamento da bacia e o escoamento das águas para a baía do Guajará e para o rio Guamá. Com construção de comportas, para que quando a maré soba, ela não invada a cidade. Dona Valdira mora no bairro da Cremação há 52 anos. Por amor ao lugar, hoje luta por melhorias. E não são poucas. A realidade do bairro da Cremação é falta de saneamento, falta de moradia, porque, olha, nós estamos com esse grande problema aqui, né? São 20 anos que eu luto, vou ter uma audiência dia 27 na Federal. Assim como Dona Valdira, foram muitos os moradores ouvidos na audiência pública promovida pelo Ministério Público do Estado. Essa audiência pública, ela tem por objetivo abrir o canal de comunicação da sociedade, das lideranças comunitárias e o poder público. O Ministério Público tem esse papel de intervir nas questões sociais. A maior reclamação realmente é de prejuízos por causa de enchentes, né? De inundações. Então essa é uma questão. Mas também tem a problemática da saúde, né? Da violência. Mas tem também outros problemas sociais, com certeza, né? De desemprego, né? De moradia precária, né? Então tem muitas situações complexas, realmente, né? A audiência pública busca levantar informações sobre os problemas enfrentados pelos moradores do bairro da Cremação. A partir disso, o Ministério Público do Estado deve tomar providência junto aos órgãos responsáveis. Com as reclamações já levantadas, nós observamos uma principal temática, que é o alagamento dos canais. E coletada essa informação, inclusive coletada sugestões, vamos reunir com o poder público, estadual e municipal, levar para eles a problemática, a partir daí centralizar toda uma busca de soluções. Foram reabertas hoje as inscrições para o programa Mais Médicos. A segunda chamada é destinada para novas inscrições ou para profissionais que iniciaram o processo, mas não concluíram. Nesta etapa, podem participar somente médicos com registro profissional no Brasil. Os médicos devem chegar aos municípios a partir do dia 1º de outubro. De acordo com o balanço final, mais de mil selecionados se formaram no Brasil e 522 no exterior. Argentina, Espanha, Cuba, Portugal e Venezuela são os países com maior adesão ao programa. E vamos retornar com o repórter Caroline Guimarães para continuar falando do terceiro encontro estadual dos quilombolas do Pará. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Nós estamos conversando com José Carlos Galiza. Ele é coordenador das associações, desculpa, das comunidades remanescentes de quilombos do Pará. Coordenador, obrigada por conversar conosco. Hoje acontece, começa o grande encontro estadual dos quilombolas. Como é que acontece, acontece hoje lá na CNBB? Qual é o objetivo desse encontro? Então, a abertura hoje é às 19 horas. O pessoal está chegando de várias regiões do Estado. as lideranças estão chegando e hoje é a abertura. O objetivo do encontro é a gente avaliar esse descaso, digamos assim, de políticas, de ações voltadas para essas comunidades e montar uma estratégia, uma estratégia de enfrentamento a essas questões. A gente vai passar esses dias nesse grande debate. Então, tem também alguns momentos que são muito internos da coordenação, que vai ter prestação de contas, de atividades também, do recurso financeiro das nossas atividades. A gente vai estar trabalhando isso também. Mas o principal objetivo é realmente a gente montar essa estratégia de como a gente vai enfrentar essas coisas, essa falta de ação na titulação de terra, por que os títulos não saem, por que o INCRA não titula, por que o ITERPA não titula. Montar a estratégia de enfrentamento a isso. E também de busca de outras políticas que são necessárias para as nossas comunidades. Então, é isso que a gente vai estar trabalhando. Aí a gente vai ficar até o dia 22 nessa atividade. Só que as lideranças vão permanecer em Belém até o dia 24, porque dia 22 começa um outro evento, que é um seminário, que vai discutir a regulamentação da Convenção 169, que é o governo federal que está trabalhando isso, a Secretaria da Presidência, juntamente com a CEPIR, que estão articulando esse evento. E a gente vai participar dessa discussão, porque a gente somos sujeitos de direito da Convenção 169, e já que o governo está interessado em regulamentar a consulta, a gente quer participar dessa discussão. Agora, também, o que é que vai... A partir desse grande encontro, serão levantados diversos pontos. Os resultados disso, eles vão para onde? Então, a gente está convidando nesse debate, além do INCRA, do ITERPA, a gente está convidando também o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, porque tem sido parceiro, tem sido parceiro nessa luta, e a gente quer que o Ministério Público Federal acompanhe esses resultados, aquelas decisões tomadas, que o Ministério Público Federal possa nos ajudar, acompanhando, para que elas sejam aplicadas, de fato, as decisões tomadas. Então, a gente vai estar levando isso para a Comissão de Política Estadual Quilombola, o que for voltado ao governo federal, a gente vai estar encaminhando para a CEPI, para a Fundação Cultural Palmares, mas que tenha um acompanhamento do Ministério Público Federal e Estadual. Agora, o senhor falou que os quilombolas são agentes dessa comissão, dessa Convenção 169. O que é essa convenção, para que as pessoas entendam? Então, a Convenção 169, ela, o Brasil ratificou em 2003, é da OIT, essa Convenção, da Organização Internacional do Trabalho, e o Brasil ratificou em 2013, e um ponto dela, ela garante os direitos para as comunidades indígenas e tribais, dentro dessas comunidades tradicionais, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Então, dá direito, por exemplo, de que se for feito um empreendimento que vai atingir a comunidade, a comunidade tem o direito de ser consultada, se ela quer ou não, como que aquilo vai ser feito, quais são os impactos. Então, esse direito de consulta. Então, até então, ninguém sabe como é que se faz essa consulta. Muitas das vezes, a gente pode citar aqui Belo Monte, por exemplo, quando vai se fazer pensar na consulta, o empreendimento já está acontecendo. Então, a ideia é que tenha uma regulamentação de como vai se dar essa consulta nas comunidades. E alguns pontos que a gente quer que esteja garantido, tipo assim, direito de veto. Se não há consenso entre a comunidade e o poder público, no caso, que vai estar fazendo a ação, o empreendimento, se não tem consenso, a gente quer ter o direito de veto, a gente está lutando para isso. São um dos pontos que tem. E que ela se dá a partir do início da ação, do projeto, que ela seja... E não quando o projeto já esteja em andamento. Exatamente. É isso. Agora, com relação ao encontro, as demandas são diferentes das comunidades? Na realidade, as comunidades quilombolas, não só no Pará, mas no Brasil, as demandas são iguais. É a luta pela terra, é a luta pela garantia do direito, é a luta pela educação, como já falei antes, é a luta pela garantia de uma saúde de qualidade, enfim, então não tem diferença, né? Não só do estado do Pará, mas também de todo o Brasil, as nossas lutas são muito parecidas. Embora a gente esteja em regiões diferentes, em biomas diferentes, as nossas dificuldades são as mesmas. As necessidades são bem parecidas. Muito obrigada, coordenador, por conversar conosco. Lembrando que o encontro começa hoje, às 19h, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Regional Norte 2, e vai até o dia 22 de agosto. É com você, Marcos. O Pará foi reconhecido como zona livre da febre afitosa. Neste final de semana, o ministro da Agricultura, Antônio Andrade, assinou em Paragominas a instrução normativa com reconhecimento. Antes, apenas o Centro-Sul do Estado tinha o certificado. O ministro também anunciou que mais sete estados brasileiros receberão o mesmo reconhecimento. Com a inclusão das áreas, 99% do rebanho de bovinos e búfalos e 78% do território nacional passam a ser livres da febre afitosa. Aconteceu neste final de semana o Festival Vocacional da Arquidiocese de Belém. O evento reuniu cerca de 5 mil pessoas e foi direcionado, particularmente, à juventude. O segundo Festival Vocacional da Arquidiocese de Belém reúne as congregações de Belém em um só lugar para que os jovens tenham contato com essa realidade e possam, assim, compreender o chamado de Deus. É o segundo ano do Festival Vocacional com esse nome. Na verdade, a queira vocacional existe há quatro anos. Agora, a avaliação que a gente faz é que cada dia nós estamos envolvendo eu diria a igreja nos colégios, nas comunidades, nas paróquias e é isso que nós queremos. Realmente que todos nós da Igreja de Belém possamos construir uma cultura vocacional. O Festival Vocacional acontece pelo segundo ano consecutivo aqui em Belém. A expectativa, durante os dois dias de evento, é de que 5 mil pessoas passem por aqui. Elas vão conhecer a história e as ações das congregações que fazem parte da Arquidiocese de Belém. Preparamos todos a história, um pouco da história da congregação e as pessoas vão estar podendo visitar, olhando os banners e depois vão participar de uma brincadeira, né? Mas que é uma brincadeira um pouco séria, assim, porque eles vão estar podendo falar um pouco o que eles viram no banner, né? Da congregação e aí eles vão tirar um papelzinho, vão responder e aí tem a oportunidade de estar ganhando um brinde. A Feira Vocacional já é tradição na Arquidiocese de Belém. A cada edição convida mais jovens a ouvirem o chamado de Deus. A Arquidiocese de Belém realiza este festival vocacional, Feira Vocacional, no final do mês o show vocacional. Tudo isso faz parte de uma, digamos assim, exposição. Existem muitas pessoas que expõem aquilo que fazem ou aquilo que tem ou quem sabe aquilo que tem para vender. Nós não temos nada para vender. Nós temos uma vida para oferecer. Oferecendo neste festival vocacional, na Feira Vocacional, as várias opções de vida que existem na igreja, nós estamos ajudando, especialmente a juventude, a fazer as suas opções. O seguimento de Jesus que se realiza de várias formas. Aqui os diversos carismas, as várias manifestações de igreja mostrarão aquilo que tem para oferecer. Para nós a expectativa é que seja um grande evento com frutos vocacionais para a nossa Arquidiocese de Belém. Tiffany e Vinícius vieram representar sua escola na Gincana promovida pelo Festival Vocacional. Já visitaram alguns estandes e se interessaram. Eu fui com as minhas amigas ali na Infância Missionária, que foi um grupo que eu participei muito quando eu era mais nova. E foi isso. A gente veio para cá para representar nosso colégio. Se Deus quiser, a gente vai ganhar. Para aprender um pouco mais e também pela participação da Gincana Vocacional, que a Escola Nacional de Anociação presenciou para a gente, como é o nosso último ano, na oitava série. Aí estamos aqui para presenciar a escola e ser mais um fato na escola. Iago é engajado na igreja. Participa do festival para conhecer melhor as vocações. mas já sente no coração o chamado de Deus. É um festival que procura interagir com as comunidades e com a igreja. E eu, pessoalmente, procuro aumentar a minha fé, sempre estar conhecendo e aumentando os conhecimentos sobre a igreja. E eu participo da igreja, então me faz mais feliz. Até dezembro deste ano, a Justiça Eleitoral do Pará vai realizar mais duas eleições suplementares. Os eleitores dos municípios de Água Azul do Norte e Palestina do Pará, no Sudeste do Estado, voltarão às urnas. O processo é necessário porque os primeiros colocados nas duas cidades tiveram registro cassado pela Justiça Eleitoral. Milhares de pessoas participaram do sírio de Nossa Senhora das Graças em Ananindeua neste domingo. A imagem da padroeira do município percorreu as principais ruas da cidade e recebeu as homenagens de milhares de fiéis. No percurso de seis quilômetros, Nossa Senhora das Graças foi homenageada. O sírio de Ananindeua foi um momento especial para os devotos. Representa tudo, minha saúde, saúde dos meus filhos, a paz que eu tenho na minha casa, a harmonia, tudo é com o poder de Nossa Senhora das Graças. É seguir Maria, é Maria passa na frente, é caminhar com ela em todos os dias de nossa vida. Segundo estimativas da Polícia Militar, quatro mil pessoas acompanharam a procissão que percorreu as principais ruas do município. No trajeto, Nossa Senhora recebeu homenagens. Este ano, Nossa Senhora das Graças foi declarada oficialmente como padroeira do município de Ananindeua. Por isso, o sírio 2013 tem uma comemoração mais que especial para os devotos. Para mim, é uma gratificação muito grande por eu me considerar um devoto de Nossa Senhora das Graças aonde nós conseguimos por um decreto aonde será facultado no dia 27 de novembro por ser dedicado a Nossa Senhora das Graças, a padroeira deste município, aonde consideramos este título tão amável Nossa Senhora das Graças. Neste ano, o sírio também tem foco na juventude, que possui um trabalho marcante na igreja de Ananindeua. Graças a Deus, ela é bem participativa, tanto que nós temos o nosso grupo de jovens, as crianças estão entrando, e o grupo tende a crescer cada vez mais. Com 70 anos de história, o sírio de Ananindeua é testemunho de fé dos devotos. Viver o sírio é viver a nova esperança de uma caminhada comprometida na fé. Este ano, fazemos 70 anos de peregrinação, 70 anos da cidade de Ananindeua. O sírio é essa expressão de comunhão, de fraternidade entre os irmãos, entre as comunidades, entre as lideranças. O sírio é o rosto da nossa fé. O sírio é o testemunho da nossa fé. ...inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, andar com Jesus, andar com Jesus. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música Tchau, 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 tchau.